O mês está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de falar da iniciativa Maio Roxo, é o mês de conscientização sobre doenças inflamatórias do intestino. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com o doutor Flávio Steinwurz, médico gastroenterologista, presidente da Organização Pan-Americana de Crohn e Colite. Muito obrigada, doutor Flávio, por conversar com a Band News FM, um prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, Gabriela, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Bom, a gente não fala muito das doenças inflamatórias do intestino, então vou começar perguntando ao senhor que enfermidades são essas, que doenças são essas, quem pode ser afetado por elas. Levantei aqui um dado de que essas doenças intestinais atingem cerca de 10 milhões de pessoas no mundo, é bastante coisa, né? É verdade, pois é, essas doenças são fundamentalmente duas doenças que são doenças primas, que são catalogadas como doenças inflamatórias intestinais. Uma é a colite ulcerativa, também conhecida como reto colite ulcerativa, e a outra, a doença de Crohn. Ambas as doenças, elas atingem uma população predominantemente jovem. Normalmente, os indivíduos que têm essa doença se situam na faixa entre os 15 e os 40 anos de idade. E o que elas provocam? Então, a colite ulcerativa, ou reto colite ulcerativa, é uma doença que pega principalmente o intestino grosso e o reto, ou seja, o fim do intestino grosso. E o que que acontece? Ela causa principalmente diarreia com muco e sangue nas fezes. Já a doença de Crohn, ela acomete, na maioria das vezes, o fim do intestino delgado, que é um órgão que é responsável pela absorção de nutrientes, e um pedaço inicial do grosso. Então, ela dá mais quadro de dor abdominal mesmo, emagrecimento em função de pegar o intestino delgado também, e costuma também dar diarreia, mas não tão intensa quanto aquela que a gente vê na colite ulcerativa. Um levantamento feito pela Pfizer aqui no Brasil mostrou impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas quando elas têm essas doenças, fala de queda no rendimento do trabalho, perda de eventos também, por causa do desconforto intestinal, dos sintomas. Qual é o ponto? As pessoas, no geral, não procuram ajuda, ou elas procuram, mas o diagnóstico é feito de maneira equivocada? Exatamente. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico é postergado. Você imagina um jovem com uma aparência boa, tudo certinho, ele vai no médico, e de repente ele tem sintomas que não são tão intensos, e o médico fala, puxa, ele aparentemente está bem, vamos tentar primeiro com exames que não são tão invasivos, ou imagina que possa ser algo de aspecto emocional. Esses jovens normalmente estão em época de vestibular, esse tipo de coisa, e assim o diagnóstico pode ser postergado, pode demorar mais tempo para ser feito. Com isso, evidentemente, que vai havendo maior dano e maior prejuízo para esse jovem em sentido de tratamento, não tem dúvida. E essas são doenças preveníveis? Dá para evitá-las? Infelizmente não, Gabriela. Essas doenças são doenças que a gente não conhece a causa, e elas não têm cura, são crônicas. Então, na verdade, a gente tem uma ideia de que elas tenham realmente uma predisposição genética, e aí o indivíduo entra durante sua vida em contato com algum fator ambiental que desencadeia o quadro da doença, e aí a doença tem um aspecto imunológico, que é que predomina e causa essa cronicidade dela. Quem já tem essas doenças, como é que faz o tratamento? É possível, o senhor falou que elas não têm cura, mas elas podem ser controladas? Sim. A grande maioria dos pacientes consegue ter um controle bom da sua doença, podendo desempenhar todas as suas funções e ter uma qualidade de vida boa, sem maiores problemas. O tratamento é feito com vários tipos de remédio. Os mais comuns são derivados de sulfa, corticoides, drogas imunossupressoras que baixam, controlam a imunidade, e também as drogas imunológicas, imunobiológicas. Então, essas drogas são drogas que mexem com mediadores inflamatórios da doença. Mais recentemente, um novo grupo de medicamentos, que são medicamentos que controlam determinados canais de inflamação, e voltam a ser remédios que são moléculas pequenas que não são injetáveis, porque os biológicos são todos injetáveis. Mas agora, novos remédios não injetáveis, novamente com química, estão sendo lançados e na tentativa também de ter um controle adequado dessas doenças. Claro que a diferenciação entre um evento pontual e uma doença crônica vai ser feita por um médico, mas o senhor chamaria atenção para algum sinal, algum sinal de alerta que as pessoas podem notar? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo, se a pessoa tem uma diarreia que começa a ficar prolongada, já tem que ir no médico. Então, mais de 20 dias, 30 dias de diarreia, tem que ver o que está acontecendo. Outra coisa, surgimento de sangue nas fezes é um sinal de alerta. Então, não é para ficar pensando que é sempre uma possível hemorróide, uma pistura. Tem que ir no médico e verificar o que está acontecendo. E também o emagrecimento, muito intenso, num curto espaço de tempo, também deve ser investigado. Então, quando tem um indivíduo, mesmo um jovem, que ele tem uma diarreia crônica, que tem sangue nas fezes ou que tem emagrecimento, ele tem que procurar um gastroenterologista ou um proctologista e verificar o que está acontecendo. Essa ação, essa iniciativa Maio Roxo, tem contribuído para chamar atenção para essas doenças? Sem dúvida nenhuma. Então, esta ação do Maio Roxo, que é de conscientização, e também a celebração do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que se dá no dia 19 de maio, então, essas ações trouxeram realmente uma grande divulgação em termos dessas doenças de Crohn e de colitis serativa, e isso faz com que muitos médicos e também muitas pessoas que tenham sintomas tenham a sua atenção voltada para a possibilidade dessas doenças. Então, as pessoas que têm diarreia, que não estão achando diagnóstico, elas próprias agora vão em busca de tentar um diagnóstico. E os médicos que não estavam atentos à possibilidade desses diagnósticos também se lembram. Então, é uma ação que realmente atinge tanto o pessoal da área de saúde, quanto os próprios doentes, as pessoas que estão com sintomas que possam ser dessas doenças. Doutor Flávio Steinwurz, médico gastroenterologista, presidente da Organização Pan-Americana de Crohn e Colitis, obrigada pela gentileza de atender a Band News FM, de conversar aqui com os nossos ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada.